A CIDADE NO BRASIL Eu tinha um bragado, um cavalo de fiança, um fã amarrado em toda a sextança. Eu sou inclinado a cantar de viola, do tempo da escola e da minha infância. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite, amigos de Bola e Viola. Estamos no ar com a graça de Deus para mais um Bola e Viola, mais um nesses 15 anos que está se aproximando. Graças a Deus, graças aos parceiros, aos companheiros, aos amigos que estão sempre junto com a gente. Agradecer que a Autopostos Cidade de Marília estive hoje lá na Autopostos Cidade de Marília e um gaúcho guapo comendo aquela polenta com frango. Oh, delícia! Coloquei um álcool, um etanol lá no meu carro. O carro voa. Aquele etanol é o melhor do Brasil. Achei, pode ir lá. Vai lá, faz o teste. Depois você vai ver. É o melhor do Brasil. Quatro vezes já ganharam prêmios, cara. Brincadeira. Fragato da parte do hotel onde dorme as duplas que vêm de fora de Marília. Meu amigo Luciano está lá. Quiesa, a maior e melhor churrascaria de Marília e região. Também é nosso parceiro. Alô, Valdir. Alô, Zé Quiesa. Alô, Rodolfo. Rapaziada aí. Todo mundo junto com a gente e a gente fica muito feliz. Alemão Pneus, quer comprar um pneu, quer fazer um balanceamento, um alinhamento? Fala com o meu amigo Alemão Pneus. É a melhor maneira de você tratar o seu carro bem. Desomax, a maneira mais fácil de limpar e deixar cheirosa a sua casa. Todos os produtos mais baratos em todos os supermercados de Marília e região. É o melhor produto que tem na região. É o Desomax. Alvo e Bolsa, meu amigo Zé Alvo, que também tem bolsa para mulherada. Tangará, vai construir, vai reformar. É na Tangará. Vai lá com os meus amigos Marinaldo. Também nós temos Bife Chique, três lojas em Marília. Tem uma costela agora, aliás, uma linguiça de costela sensacional. Bife Chique, três lojas em Marília. Tiradentes, João Amário. E está aí na tela. E João Amário e Manel Miller. Telefone. Você liga lá e eles mandam na sua casa. A melhor carne de Marília, sem dúvida alguma. E o atendimento é perfeito. Esse cantador que está tocando aqui, só come churrasco dele lá. É empório das bebidas. Meu amigo Márcio está lá junto comigo, com o Gaúcho e com vocês. Precisa de bebida? Liga naquele telefone que estava na tela. Daqui a pouquinho ele volta esse telefone aí do empório das bebidas. Também nós temos parceria com muitos amigos. Nós temos parceria também com a Cooperativa Agrícola Sul Brasil. Onde você tem remédio para a sua égua véia, para o seu cavalo novo. O meu amigo Douglas foi buscar hoje remédio para o cachorro. E tem uma cadela véia. Aquela cadela véia sarou para remédio. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Boa noite, Neurito. Sarouzinha, barulho. Remédio é bom, os meninos lá é bom. O Silvio que vendeu para nós lá. Muito bom. E você também? Eu fiquei com a doença da cachorra lá. Ele falou assim, não, pode brincar assim que ele entrou. Pronto, acabou. Rapaz, nunca mais doeceu. Aquela vaca velha está boa também. Está boa também. Como é que você está falando isso? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus, Neurito. Uma boa noite a todo o pessoal de casa aí. Estava devendo uma visita. Estava meio perdido, rapaz. Com categoria. Eu tenho um companheiro meu lá de Veracruz, o Cristiano, da dupla Rodrigo Viola e Cristiano. Sim. E ele me explicou. É, você não sabia. Mas faz tanto tempo que você não vem aqui, minha mãe. Faz tempo, faz tempo. Mas você está tudo bem? Está fazendo show? Rodrigo Jornal corrigindo, Roberto Viola e Cristiano. Roberto Viola e Cristiano. Roberto Viola e Cristiano. Vamos fazer uma clássica, um pagodão clássico. Um pagodão, é o que eu mais gosto. Oh, bebê. Esse é todo esse viola. Que é o viola. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a rosa no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a rosa do mato, sua lavou na melhora. E o burro empacador, eu corto ele na esmora. E a mulher namoradeira, eu faço cor e mando embora. Tem prisioneiro inocente, no fundo de uma pisão. Tem muitas rogras em crinqueira, mas tem nós que é gerrubão. Os prisioneiro inocente, eu arranjo a ter rogado. E a sogra em crinqueira, eu dou de laço dobrado. E o zioleiro embrulhão, que os meus versos estão quebrados. E o zioleiro embrulhão, que os meus versos estão quebrados. Faulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando O bazar do faldo miro em Brasília é o soberano O repique da viola, balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir os paulistano A Deus que eu já fui embora e Goiás está me chamando Esse é Douglas Viola Douglas você mora em Pompeia ainda? Estou em Pompeia ainda Graças a Deus, cidade boa de Moraes Boa, cidade boa de Moraes Então Fala pra mim, você está fazendo bastante show? Cara, graças a Deus todos os finais de semana estamos trabalhando bastante Deu uma segurada agora com alguns problemas de saúde que eu tive com um familiar meu, com meu pai Mas estamos aí trabalhando bastante, graças a Deus Mas ele está melhor, me fala A melhor, está melhor Daqui a uns dias eu vou trazer ele aqui para cantar o Moraes Estou esperando aqui a dois Ele e o meu tio O tio, ele e ele vão trazer os dois Hoje você tem um show, me parece Tem, tem, sim Mas você tem Já queria dizer também que esse show que eu vou fazer hoje Para os meninos da Mulaprenha aqui, semana que vem O que? Da Mulaprenha? Isso Mulaprenha É Repúblico da Mulaprenha Brincadeira Isso, eles vão fazer o velório do porco semana que vem 350 quilos de porco, de graça para o pessoal lá Nossa Então todo mundo pode fazer E você cantando Isso, eu vi a hora vai ter sobrando lá Não, para esses pessoal Mas é a Mulaprenha então Isso, Mulaprenha Repúblico é Mulaprenha E eles são o jegue Mais uma vez aí Vai no telefone e vou mandar mais uma Telefone de contato é 99716 9586 Vocês das repúblicas aí, vocês já conhecem os dois Eles vão ir na república, outros fazem uma festa É a república lá Repúblico é Mulaprenha, é isso Os meninos estão lá no mix É? Lá perto da Unimar Perto da Unimar Isso Para aqui para cima nós já vamos Já vamos sair daqui, rapaz Quem é o chefe lá? Tem bastante Tem bastante Alvinição lá Isso, tem um monte de moneta Alô rapaziada, eles estão lá no Facebook Estão, estão no Facebook Estão lá da Sinóia O rapaziada do Mulaprenha Você que me enxerga aí, ó Daqui a pouquinho vai chegar esse Isso aqui também é um burro burro perigoso, hein Vamos mais de uma bota, então, bora Bora? Bora Aô, bebê Ajuda aí Também eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Com um batom usado caído no canto da penteadeira Com um vestido velho, cheio de poeira Jogado no quarto com macas de amor Vestido de seda, o seu manequim também lhe deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Ousado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos Vazio na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda, o seu manequim também me deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Ousado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Hoje o Doga tocando pra Mula Prenha Amanhã, sábado, você vai tocar pra quem? Sábado, tô parado ainda Então quem quiser Quem quiser é só ligar pra gente Número mesmo? 997-16-95-86 Muito bem Sexta-feira eu vou estar aqui em Marília No bar do grande amigo meu, do Ricardinho Country Bar Country Bar Isso, do lado da Daytona Motors ali Certo Vamos estar por ali E tá todo mundo convidado também pra estar lá no 4 A partir de que hora lá? A partir das 8 e meia, 9 horas, né? Tamo por lá Maravilha Então fala o endereço direito, como é que é? Perto do quê? Do lado da Daytona Motors Onde que é? Daytona Motors? Isso, isso, isso Que rua que é ali? Naquela avenida que tem um corpo de bombeiro ali Ah, ali embaixo, sei, sei, sei Isso, ali na República Isso mesmo Ali é bom, ali é bom Muito bem Se quiser contratar, ele falou já o número Guardou, não Fala no telefone Opa O telefone é o 997-16-95-86 Fala lá com nós mesmo É, tô com um probleminha aqui Tá bom, compadre? É mesmo? Ixi, tá legal Vamos tocando o barco Vamos continuando aqui o nosso programa Que o compadre Adão que tá aí Com um probleminha aí Mas, ó Valeu, compadre Deus ajuda Não é nada não, compadre Se Deus que ajuda Daqui a pouco Depois você me liga pra falar Amém Com o compadre Adão Que a Akumazefa que chegou aí não tá legal Então já é Mas o compadre Adão já foi Meu amigo Douglas, vamos continuar Nós acho que você tem um show daqui Na Mula Prey Daqui 20 minutos Vou cantar mais uma então Porque nós temos que aproveitar você então Opa O que é a próxima? A gente vai cantar um pouquinho mais tarde Mas nós ficamos Os meninos esperam nós lá Ah é? É, pode me deixar Rapaziada, estamos aí no Facebook Pode deixar os meninos cantar aí também Eu queria ver o garoto cantar bugio, rapaz Você acredita? Bugio? TV Cidade Marília Tracinho, canal 9 Você entra aí no Facebook Você assiste Bola na Trave Bola e Viola Todos os programas Esse programa aqui Manda aí o seu pedido Pede uma moda aí E a gente vai cantando Nós temos que aproveitar o jogo Mas já eu tenho lá na ponta Com o compadre Adão A Madrefa sentiu um probleminha E tem que sair Boa noite, compadre É Gaúcho Tudo bem Gaúcho? Boa noite Tudo bem Melhor agora Pega o microfone ali pra usar Tá tranquilo Manda aqui É, dá o microfone Tudo bem? Agora sim, tudo bem É, a minha boa Tudo bem Tudo bem A Maria A Maria tá recuperando A Maria tá recuperando De uma cirurgia Nas vistas As mulheres que tão doentes aqui Né? Com a Zé Com a Maria Vai ser ver, né? Ela fez uma cirurgia nas vistas Mas já tá bem Já tá boa Tá bem, graças a bem Vamos atender o pedido do Douglas? Vamos embora Ele quer bugio Vamos lá então Ajuda ele aí Meu amigo Mateuzinho Já vou conversar com você já já Aí Mateuzinho Vamos tocar bugio Aqui pro nosso amigo Dove Olha bugio Olha bugio Vamos lá Olha bugio Olha bugio Olha bugio Pega o carrão do Brasil E olha o carrão do Brasil Olha o carrão do Brasil Ele anda nesse passo Pega o carrão do Brasil Boa noite Mateuzinho Tudo bem meu irmãozinho? Boa noite não Tudo bem Como é que você tá? Tô bem Família tá boa? Tá bom Pai tá bom? Tá bom Tá tá no trabalho? Tá? Tá? Tá tá no trabalho Tudo bem Marcelo? Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Tá bom Tranquilo Tá vendo Mateuzinho? O pai tá trabalho Então Mateuzinho Mateuzinho toca pra mim a miloga Vamos ver a miloga Tô louco Tô louco mas vou escutar a miloga 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns, parabéns E aí Vamos para o nosso E aí E aí Varejo... Varejo... E aí 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 Se inscreva. 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 Muito obrigado. Se inscreva. 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 estaria sempre. Se inscreva. A cada segundo A frase de amor Mais linda do mundo Com a voz do vento E dizendo assim Que amor 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 Cada passo Que você mudasse Estaria lá Estaria lá junto de mim Bem pertinho Do seu coração Com a ternura Com a ternura Da minha paixão Com a voz do vento E dizendo assim Que amor 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 988674079 Quem quiser contratar Liga aí pro Mirabel Quem quiser falar 995 866 Desculpa aí 3415 3670 Até mais fácil Pronto Esquece o celular O celular nem lembra A cabeça não tá segurando Vamos cantar mais uma Aquela tal de Não sei se tá no programa Aquela tal do voo do Condor Tá no programa ou não? Ou é o outro? Qual que era a outra? Qual que era a outra? A outra é o... Vou do Condor mesmo? Já alguma certa? Eu acho que aqui é mais animada Mais animado Eu quero mais animado Chegou Chegou aí Galo Que vai dar uma força aí Oooo Mirabel Oooo Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E posar de madarinho Na voltinha por teus braços Pra gozar dos teus carinhos E aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Alô O que aconteceu? Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero conhecer Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Alô 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 Você partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe E a tal da felicidade E a tal da felicidade É muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante E chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Só lembrando que daqui a pouquinho eu vou falar sobre aquele menino Lembra do menino que nasceu O pai e a mãe abandonou Aí foi pra outro Outro pai Outro adotivo Abandonou também Já passamos pra Record Já passei isso pra Record Conversei ontem com o pessoal Estou aguardando o retorno do pessoal lá Pra vir falar E eu vou encaminhar ele Já fizemos uma reunião Eu, mais um amigo meu E o rapaz Que é o menino que nasceu Que hoje já é um homem E aí fizemos uma reunião Fui lá com o pessoal do Record ontem Conversando Estou aguardando Virem lá a produção Me procurar Pra que eu encaminhe Para o Para o menino Que era menino Pra que eles Vão correr atrás lá O Como é que é o nome do homem Lá daquele programa O Gaúcho Você lembra do programa Programa de Domingo lá da Record Então nós vamos aguardar aí Pra ir Vamos conversar Pra que a gente possa encaminhar O Faro Ou aquele outro Que tem Como é que chama o outro? Geraldo Luiz Geraldo Luiz Geraldo Luiz Geraldo Luiz E daí eles estão Estou aguardando Me procurar Então é aquele caso Que está todo mundo Querendo saber quem é Mas vocês vão saber Na hora certa Vocês vão saber Eu estou aqui com mais um amigo meu Que aliás eu encontrei com ele Na rua ontem E ele estava me mostrando uma moda Faz tempo que ele veio aqui Faz muitos anos E aí eu falei Vai lá amanhã Para cantar pelo menos duas modas E ele veio Boa noite meu amigo Fernando Romagnoli Tudo bem Fernandão? Boa noite meu amigo Tudo certo? Prazer é nosso Prazer é nosso Prazer é nosso Esses caras são cobra criada perto de mim Eu comecei na carreira velha né Sim Na segunda idade já estou na terceira Mais ou menos assim Está ficando bom agora Que nem casamento Depois de dez anos Mais ou menos É onze anos de carreira aí Aí começa a ficar bom casamento né Vamos mostrar o que que você Você tem um CD Vamos falar desse CD aqui Porque o tempo nosso é muito curto Porque tem bastante gente boa Mas vamos aproveitar você cantando E falando desse CD aqui ó CD da Interferência Aqui agora Ele foi gravado em 2007 2007 Ele está preparando o segundo agora Qual que nós vamos cantar? É do CD? É música italiana um pouquinho Acho que o Roberto está aí Vamos nessa então Agora vamos para a Itália Atenção agora Atenção rapaziada Vamos para a Itália Muito obrigado Alex Chegou Alex chegou Muito bem O dedo está bem mesmo Solta aí então Fernando Romagnoli Ajuda aí meu amigo Quem puder ajudar Como eu digo Todo mundo diria Fernando tu fala muito hein Mas eu digo Que sempre me namoro Me namoro sempre E uma volta que tu deixou tudo Mas é bom Que se chamava Que se chamava Que se chamava Como se chamava Roberta Roberta Ascoltami Ritorno Ancora Ti prego Con te Pobre Istante Per la Felicità Mas eu 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 não Eu 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 não sei o que, veio da Itália, ou as pessoas mais velhas aí, que veio quando era menino, está lembrando disso aí. Ou quem foi dançar. O Orival era um dançarino, um mirabel, um grande dançarino. Essa moda para dançar é bonita. Você tem um mirabel também, né, Mirabel? Mirabel. Não, vocês dois. Um casa de mulher. Um casa de mulher. Fernando, você gravou isso aqui em 2007. Depois você não gravou mais. Nós estamos preparando o segundo agora, né? Ontem você me mostrou alguma coisa, me falou alguma coisa. Eu falei assim, a gente tem duas músicas aqui. A gente está no programa Cetanejo e o que rola, né? Sim. Tem uma música italiana que o Gian Giovanni gravou. Ah, é? Aquela. Pra que dizer seu nome? A italiana? A gente faz. La soli me cantarei. Vamos mostrar um pedacinho. Vamos mostrar um pedacinho. Originalmente era o italiano. É a música italiana, fala das coisas que o italiano gosta. Mas no Brasil a maioria do pessoal é vindo do português ou do italiano, não é? Tem mais italiano que português. Tem mais, tem mais. É verdade. Verdade. E tu também não tem um pouco de italiano? Tem italiano e eu não tenho os dois. Português e italiano. E esse aqui também? Esse aí também tem. Tudo tem. Então vamos. Vamos mostrar. Vamos para a Itália então. Vamos viajar. Vamos lá. Gostarei de cantarei, com a guitarra em mano Gostarei de cantarei, eu sou no Itagão Vou gol de Itália de espagueti ao dente E um partidiano com o meu presidente Com o alto rádio sempre na mano desse canarino sopra la finestra Vou gol de Itália com os teus artistas Com o alto americano com as mani persas Com as canções com amores, com o coração Com o que eu amo sempre no sol Vou gol de Itália, vou gol de Maria Com os olhos pendes de maligna Vou gol de Itália, vou gol de Itália, vou gol de Maria Gostarimi cantarei, com a guitarra em mano Gostarimi cantarei, com a guitarra em mano Gostarimi cantarei, um canso piano piano Gostarimi cantarei, porque não sou fiel Eu sou italiano, italiano do governo Subindo agora Morgon d'Italia que não se espalha Com lacrima, la barba, la mente Com o vestido gresado, o sublu E o amor viola da domenica em più Morgon d'Italia com caffé distretto Lecossi novi nel primo casseto Com a maniera d'interio Nasce cedo de unha carrosseria Morgon d'Italia, Morgono Maria Cogli occhi peni de malinconia Morgono Dio, lo sai que ti sono anch'io Lasciarimi cantare con la chitarra e mano Lasciarimi cantare una canzone piano piano Lasciarimi cantare Porque non sono fierro E agora? Eu sono italiano Corintiano velho Os caras ficam bravos, mas não tem jeito Italiano não pode ser curitiano Tem que ser palestrino Tem que ser palestrino Mas o Fernando, você faz show por aí? Fala pra gente A gente faz festa da Leona Jantara Faz num barzinho aí com voz de violão Mistura um pouco música brasileira também E aí? Agora tem a Fegonaz agora Eles não me falaram cedo no dia 12 ou dia 13 Que a gente vai estar lá, a gente está conversando aí Depois tem o Tupã em novembro Uma noite italiana lá, grandiosa Sei lá E como é que faz pra contratar? A gente vai com o Bonini lá Ah, e como é que faz pra contratar o telefone? É, contratar é 99-141-6848 Aí você vai Você tem alguém pra ajudar ou só canta só Aí depende do trabalho A gente faz um trabalho em dois Ou faz com uma banda inteira Ou faz em três, em trio, né? Tem lançarina talvez que pode levar também Agora, o que eu ia dizer? Acabei esquecendo agora Quando a gente esquece, a gente canta Você vê? Escolha mais um Então vamos lá então Escolha mais um Porque às vezes eu falo Às vezes a gente vai conversar Começa a conversar, esquece E o telespectador fica bravo com nós Ele quer que cante Então vamos cantar mais uma Então tá Vamos pra Itália de novo É um clássico do italiano agora, né? Um brinde a tutti Telespectadores Sim Champagne Ixi Champagne Per brindare No incontro Con te Che c'ha ere de un altro Recorde Que resta tudo no invito Esta sera Se vai tudo Amarilha Cosi Comenceava La festa E já Ti tirava La testa Per me Non contava Nonghi Altri Seguivo Con Los Vado Solo Te Se Voi Ci Acompanha Se Voi La Scusa Più Banale Per Per Rimare Solo Io e Te E Poi Certo Dare Diamo Perché Amarti Come Sei La Prima Volga Luce Ma Champagne Per un Dolce Segreto Per Noi Un Amore Proibito Ormai Resta Solo Mi Chiere E Tu Ricorda Que Tare Día Lo Soi Mi Guardati Lo Soi Mi Semprona Pazia Brindare Solo Senza Campanía Amai Eu Devo Vestegare La Fini De Un Amore Camarie De Neuri Un Po De Champagne Lo Laya 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 Lá, 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 lá Nosso intervalo, Alex, já voltamos dentro de 30 segundos, vamos nessa Mostra aí Dominou essa bola pelo meio de campo, vai carregando, faz a pinta Avançou na área, conseguiu o drible Foi parado pelo goleiro, árbitro marca a pênalti É penalidade máxima Já está autorizado, foi pra bola Correu, bateu Desomarques Aí ficou muito mais fácil É, mais fácil mesmo é limpar com Desomax Produtos para casa toda, nos melhores supermercados Desomax, a maneira mais fácil de limpar Varejão Rio Branco Qualidade que dá gosto Frutas, legumes, verduras e muito mais Tudo o que você procura está aqui no Varejão Rio Branco Trabalhamos com entregas É só ligar e fazer o seu pedido No Varejão Rio Branco, você compra frutas, legumes e verduras fresquinhos todos os dias Isso porque os nossos produtos são cuidadosamente selecionados para oferecer uma ótima refeição para você e sua família Varejão Rio Branco, rua Coronel José Brás, 311 Telefone 3454-5030 Bora, Belavão, 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 Códor Dia em que eu me conheci Você é a louca, portas eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem, eu cresci Nas nuvens mais distantes flotuei Você mostrou minha fonte, eu bebi Soprou-me as asas, deu e dançou-me Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Entre os astros de maldadas com você Se pus pé nas minhas asas foi porque Você tem que me conheci Você tem que ver mais forte do que só Foi em você que eu me descobri Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso, eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você, eu nem notei Você é muito mais do que perdi Você é muito mais do que perdi Eu voei Eu voei Entre os astros de maldadas com você Se pus pé nas minhas asas foi porque Você é muito mais do que perdi Você tem que ver mais forte do que só Alex, mostra pra gente aí no Facebook Nós estamos terminando o programa e vamos chamar Vamos só pra gente ver se tem alguém mandando algum recado Falando alguma coisa Mostra pra mim o Facebook, Alex Alguma coisa Se não, vamos mostrar Tá aí, Luiz Sabatini Olá, nós já vimos Márcia, nós já vimos Elizabeth Soares Boa noite, Neuri Parabéns pelo programa Muito obrigado Parabéns a vocês A paciência Valdomiro, Eliseu, Elisabeto Muito obrigado a vocês O Buim Estou em São Paulo Manda um link pra casa Meu cunhado vai assistir Um abraço aí, Osvaldo Um abraço a todos vocês Muito obrigado a todos vocês Deve ter muito mais aí É que tá pegando só esse pedaço aí Tá certo Tem muita gente aí Tá vendo? Parabéns Zé Rodolfo Penga Alô, amigo Neuri Troca O quê? De mais um abraço Logo, logo estarei aí Muito obrigado Um abraço pra você também Manda um abraço Bruno Viola Tá vendo no sítio Só na sede Tem Santos Pedido Próximo presidente Um abraço aí Meu amigo Nivaldo Buim Todos o pessoal Muito obrigado José Rodolfo Penga José Rodolfo Penga Um dia primeiro de novembro Jade Jefferson José Rodolfo Fazendo show Aí em Marino Vila Cauta Um abraço amigo José Rodolfo Penga Se Deus quiser Estamos marcando o Jade Também pra vir aqui Zile Espírito a custódio Neuri Seu programa está lindo Muito obrigado a vocês Pela paciência Fábio Alves Boa noite Neuri Um abraço Estamos curtindo o programa aqui Um abraço Pessoal do aeroporto Fábio e João Pedro Um abraço a todos Vocês aí A Zile Espírito Vamos recordar Alex Nós estamos correndo Porque o horário Está ficando curto Muita gente boa hoje Vamos recordar Alguém que passou por aqui Algum dia Nós estamos indo Para 15 anos O mês que vem Faz 15 anos Esse bola e viola Passou por aqui Uma dupla Não sei quem Mostra aí Recordar é viver Alex Lilek Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve Boa noite Senhorita Ele manda te dizer Que sofre por teu amor Que somente os teus carinhos Senhorita Que aleveia a sua dor Só espero a sua resposta Para mim poder transmitir Ao meu pobre coração sofredor Só lhe peço que tenha pena Consolar esta grande dor Porque meu coração sofrendo Senhorita Também sofre o seu portador Só lembranças Eu não me lembro o nome da dupla Uma dupla espetacular Esse cantador é muito bom Daqui a pouquinho Vamos ver se nós lembramos o nome dele Vamos chamar o café Alex Bota água na chaleira Taca fogo no rabo da chaleira E vamos embora Oi Benito 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 É o Benito Café está pronto Alex Se tiver café pronto Solta o café para a gente Obrigado O café está pronto O café está pronto O café está pronto Rejoado! 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 Música Música Manda um abraço, já aí Marcelo, tem o microfone aí do seu lado, manda um abraço Manda um abraço, manda um abraço aqui para o doutor Ulisses, que é o advogado do Mateusinho A Juliana lá do fora A Lilia, o patrão do CTG Lá, entendeu? O Valdeci O Carlos lá do fora também, entendeu? Quero mandar um abraço pra ele A costureira Que arruma a roupa do Mateuzinho de Gaúcho A Souza Entendeu? E um abraço pra todo mundo que está aqui Tudo presente Pro César, pra Wanda, pro Júlio Muito bem, manda um abraço Eu queria falar o endereço, Neuri Do DM Acordeões Que a gente está arrumando acordeões aqui, né? Sim Localizado na Avenida República 1983, quem quiser consertar a tua gaita É só procurar a gente lá Eu, Daniel, inclusive a gente estava consertando a gaita Do Gaúcho Guapo Tá boa, Gaúcho, beleza? Essa aí tá com som Essa aí a gente afinou ela, essa daí também Entendeu? Estamos à disposição Se quiser procurar a gente lá, a gente agradece Obrigado, Neuri Depois eu mando a conta lá pra você também Eu quero mandar um abraço pra Meu avô Irio, churrascaria do Gaúcho Mandar-se um abraço pro César Pra Wanda E pro Júlio E pro Dr. Ulisses Muito bem Manda um abraço pra Gaúcho Guapo Então, lembrando que hoje eu não toquei a gaita velha, né? Hoje eu toco a gaita emprestada Hoje é verdadeiro Hoje eu vim com a gaita emprestada O Marcelo me emprestou a gaita dele E a minha tá passando por uma restauração Faz 25 anos que ela nunca viu um concerto Tá brincando É, então Ela precisou de um restaurante A gente tem que trocar os aparelhos também Não tem que tomar uma gaita Pedro, Maria, você disse lá Quem que é Pedro? É a Terezinha Pedro e a Terezinha A Maria tá lá nas lives lá, você viu? É Ah, meus amigos, a todos vocês A Cidinha lá em Curitiba Ó, Curitiba pegando Ó, pessoal, aí a todos vocês A meus amigos, as minhas filhas em Tupã Herculândia Aos cumpade Aí a todos vocês A sogra Aos sogros, né? Tem que mandar pra sogra É o meu amigo aqui A todos essa dupla maravilhosa Marcelo, obrigado O Mateuzinho também Neuri Obrigado Até a próxima aí E o portão, como é que faz, pai? Eu quero fazer um portão Então, quem quiser fazer portão É só ir lá, né? Lá onde? Tem duas cachorras que dá pra criar Semana agora E vai aumentar lá os cachorrados E o endereço pra buscar o cachorro? É, o endereço lá na Serraleria MM Rua Borba Gato Rua São Miguel Você quer Aí o problema do portão aí Vai lá que nós consertamos também Conserta Resolve, reforma Você faz grade? Faço grade Faço portão basculante Em cinco vezes no cartão Eu quero reforçar a grade do Lula Por isso Não, essa aí não precisa nem Foi pra você tocar no assunto Ó, você agora Esse final de semana aí O programa vai estar repetindo aí Sábado e domingo Domingo é um voto consciente, viu? A população precisa mudar A cara do nosso país Mas não pode fazer O propaganda política Não, não pode, né? Mas precisa votar consciente, né? Votar consciente, tá bom É Beleza Obrigado a todos vocês Você já sabe o que que é Dia semana passada Tá brilhantando pra todo mundo O parceiro dele lá, né? O Adel, né? Vai pra dona Iracida 25 de janeiro Sempre prestigia também Quando eu canto lá Sempre ela fala Pra minha esposa O Adel que tá ouvindo Tá prestigiando Se pagando lá em casa E pra todos em geral A Adel ficou feliz Você veio? Mas com certeza, velho Falou de alegria, viu? Então tá bom É isso aí, Neori Então tá bom Tem mais? Eu quero agradecer Mirabel, fala Mirabel Deixa eu falar Você já falou Eu quero agradecer os adeus Eu quero agradecer os amigos presentes E agradecer a Deus Por mais um momento De mais estar aqui, né? Nessa festa maravilhosa E a todos de casa aí Um abraço Até a próxima Se Deus quiser Eu quero agradecer a Maria Que trouxe aqui o Gaúcho Obrigado Gaúcho também Muito obrigado Mateusinho Muito obrigado Marcelo Mateusinho, Marcelo Meu amigo Lourival e Mirabel Vocês são meus parceirassos Que eu gosto muito de vocês Obrigado Vocês nunca me deixaram na mão Acontece que às vezes É uma dupla marca Essa hoje era uma outra dupla Que tava marcada Na última hora Não sei o que aconteceu Às 5 horas da tarde Eles me ligaram E eu corri atrás de vocês Como corri atrás do Douglas também E eles veem também Então é assim Eu fico feliz por vocês Meus parceiros Vocês em casa Muito obrigado pela paciência Vocês que entram no Facebook Que curtem o programa Ontem encontrei uma pessoa Acho que foi no banco O Edésio Cavalinho Ele falou Eu não perco bola de óleo Não perco bola na trave Eu falei Muito obrigado pela paciência E tem muita gente Graças a Deus Que curte realmente Então eu agradeço a Deus Por você estar sempre Prestigiando a gente Obrigado meus parceiros Meus companheiros Daqui tem meus companheiros Aqui que me ajudam Porque senão não tem programa Eu tenho que ter ajuda Porque a gente compra horário Essa é a verdade E a gente convida esses amigos Para vir cantar Para dar alegria Para mim e para vocês Porque eu fico feliz Hoje para mim é um dia gostoso Bola e Viola para mim é uma alegria E eu fico muito feliz E agradeço A Autoposidade de Marília Aquele pessoal todo lá Um abraço para os Chiesa Um abraço para o pessoal Do Fragata Pai de Hotel Um abraço para o pessoal Do Chiesa Da Churrascaria Também o pessoal Do Alemão Pneu Da Desomax Da Cooperativa Do Alves Bozo Do amigo Zé Alves Do Bife Chica Do Ana Ana Do Zé Duca Todo esse pessoal E todos os amigos Companheiros Que nos ajudam Muito obrigado Ao Alex e ao Deda Muito obrigado A todos os meus companheiros Infelizmente Com o pai de Adão Pissou embora Hoje se vi que ele não contou nem piada A Comazé Não estava legal Porque teve que levar ele lá embora E também saiu o Roberto junto Que deve ter ido ajudar ele Para alguma coisa O Roberto estava com o cara grande Está ruim também E o Zanoni Que teve um outro problema Hoje o trio Parada Duro O trio Parada Velha Lá não estava legal Isso acontece Mas eu agradeço a Deus Porque nós estamos vivos E agradeço sempre Porque nós vamos Se Deus quiser completar 15 anos Muito obrigado Quer falar o que ele Emporda as bebidas Alô Márcio Um abraço para você Eu esquecemos do Márcio O Márcio não está aqui Vou até escrever aqui O Márcio Márcio da bebida Um abraço do Dr. Ulisses Meu amigo E meu parceiro E ele ontem no Poço Encontrei com ele Parceraço Grande parceiro Nós vamos sair hoje Diferente cantando Muito obrigado que você veio Meu amigo Fernando Romagnoli Que nós nos encontramos Na rua Eu nem lembro aonde Mas nós nos encontramos E nós vamos sair diferente Todo dia nós saímos cantando Lourival e Mirabel Sai o Gaúcho tocando Hoje nós vamos sair cantando A música que os italianos Mais cantam em festa Eu cansei de festa Da minha sogra Da minha mãe Do meu sogro A minha mulher cantando Todos aqueles pessoal Porque é tudo italiano É a moda música Que mais canta O Gaúcho canta também O Gaúcho canta também Se o Luiz Se o Luiz Gostam de cantar italiano Ah, é tudo italiano Luiz Toda italiana Mais conhecida As pizzarias do Brasil É verdade E o nosso amigo Eu pedi Para a gente sair cantando Estamos faltando Dois minutos Nós vamos cantar Dois, três minutos Vamos terminar o programa Cantando a música A mais cantada Pelos italianos Minha mãe era italiana Meu avô era Um italiano Outro português Meu sogro Minha sogra Tudo italiano Eu tenho muito amigo italiano Vamos cantar Aquela música Mais tocada Dos italianos Funico Funico E Ajuda o Gaúcho Ai, sei, na iante En a me saíte Tu sai a dor Tu sai a dor A dor E com a regra que eu te espette Far me não vou E com o que você não se puja E lá se está, e lá se está E não te corre a pressa, não destrua Sola guarda, sulla guarda E eu mori, eu mori, eu mori E eu mori, eu mori, eu mori Funiculi, funicula, funiculi, funicula E eu mori, eu mori, eu mori E eu mori, eu mori, eu mori E eu mori, eu mori, eu mori Não faz nem tempo, não faz nem tempo Você vê, de grande a ponte, ela é espanha Eu mori, eu mori, eu mori Eu mori, eu mori Eu mori, eu mori, eu mori E eu mori, eu mori E já se vai, já se vai Se vai, com um talento estressado E é salve, é salve, é salve E é salve, é salve E eu mori, eu mori E nesta terra, de manhã cedinho, arriava o bragado, domingo e feriado, ia até a capela. Eu tinha um bragado, um cavalo de fiança, em forma amarrada, em toda a cestança. Eu sou inclinado a cantar de viola, do tempo da escola e da minha infância.